Meditação da Mulher, 23 de dezembro, quinta-feira Fé e razão Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus, capítulo 11, verso 1 Aguardávamos na fila para ver a estrela de ouro, assinalando o local do nascimento de Jesus. Na nossa frente, um grupo de pais conduzia ansiosamente os filhos, com deficiência mental ou física, para tocar a estrela e receber cura. Uns resmungavam, outros riam à toa, outros, forçados a tocar a estrela, tentavam fugir. Uma cena triste. Tive a certeza do olhar compassivo de Deus por eles. Não podemos nos limitar a essa fé. Fé é crer em algo sem evidências, com base apenas em sensações? É preciso conhecer o Deus que encarnou, cresceu, morreu, ressurgiu, e que deseja interagir diariamente conosco, partilhando seus planos incríveis. Muitas pessoas querem a verdade, mas em vez de examiná-la na palavra de Deus, com as faculdades de raciocínio dadas por Ele, preferem orar pedindo a Deus uma impressão, uma sensação de convicção. Deus nos fala por meio da oração. Mas quando ignoramos as evidências de sua palavra para nos apoiar em sensações, Satanás nos convence a deixar de lado as evidências tão claras na Bíblia e nos tornamos reféns do engano. No verso de hoje, Paulo diz que fé é certeza. O psiquiatra Timothy James observa que, em inglês, esse texto usa a palavra substance, para certeza, e deriva do grego hipóstasis, hipo, igual a por baixo, e stasis, posição. Portanto, diz ele, podemos apresentar uma tradição moderna da passagem como A fé é a compreensão que está por baixo das coisas que esperamos, a convicção de fatos que não se veem. Simples demais. A verdadeira fé é racional e baseada no conhecimento crescente de Deus. Só confiaremos de fato em quem conhecemos e experimentamos. Só confiaremos em quem nos dá prova do quanto se preocupa conosco. Quanto mais o compreendermos, mais fé teremos. Tente não permanecer na fé superficial, que se apoie apenas na estrela, na manjedoura, nas luzinhas ou no Papai Noel. Busque alcançar a intensa vivência com o autor da fé e da palavra. Assim, sua fé será sólida, pois será substância para confiar que ele lhe dará um glorioso futuro. Meditação da Mulher, Sublime Beleza De autoria de Miriam Gritner Uma edição da Casa Publicadora Brasileira Uma edição da Mulher, Sublime Beleza 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 Uma edição da Mulher, Sublime Beleza